Não é que eu esteja apaixonado, mas... Se for preciso eu pego o mar que eu remo por seis meses como um peixe pra te ver Tô pra inventar uma grande o bastante que me assuste que eu desista de você Se for preciso eu pego o mar que eu remo por seis meses como um peixe pra te ver Tô pra inventar uma grande o bastante que me assuste que eu desista de você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vidabook